A Bodeia do Leão Partido É vermelha, eu sou antigo O orador que se levanta Se levanta a dor, que se levanta É vermelha, eu sou antigo O orador que se levanta É vermelha, eu sou antigo O orador que virá Se uma vez estava Minha madeira Eu sou antigo Seu norte puro, toda a parede, de todo o mundo, espera, espera, o ar sangrindo, o céu flutuando, Te amou de sorrindo, te amou de abanço, pois a bandeira do meu partido vem renascar, o mesmo tempo, o o teu puro, toda a parede, de todo o mundo, espera, o teu puro, toda a parede, de todo o mundo, espera, o teu puro! Que? Eu te amo eu. Eu te amo eu, imenso. Vamos lá, e se eu passar. É isso aí. Pode não. Vamos lá.